Olá! Por que eu tô sumida do youtuber? Porque eu tô na maior correria, resolvendo um monte de coisa por isso que eu tô sumida no youtuber e o vlog hoje a gente vai passar o dia comigo, eu vou pintar a casa então vocês vão ver como é a minha semana quer dizer, vem como é a minha semana, não vou nem dizer assim vocês vão ver aí alguns dias a gente vai pintar a casa e eu vou mostrar vocês o antes e o depois né já que eu comecei a gravar esse vlog de manhã mas não tive tempo, porque eu fui em Maragogi voltei, fiz o almoço tive que descascar quiabo, tive que cortar quiabo então não teve tempo, mas a gente vai seguir aí com o nosso vlog esse amarelo vai sair, graças a Deus e vamos lá a gente ó papai ó papai papai já tá aqui, falou que também o quarto da bagunça nunca fica arrumado então vamos que vamos porque tem muito trabalho pra fazer vamos lá mostrar o antes e o depois da casa pra vocês verem como tá quando eu falo que a casa é totalmente amarela ela é totalmente amarela só que essa pequena reforma é por partes e a gente vai começar pela sala quarto a outra sala o bar e a cozinha e lá pro final do ano é que a gente vai reformar a cozinha pro completo por enquanto é só pintura tá então vamos lá ver o antes da casa na entrada da casa nossas paredes amarelas essa aqui é a primeira sala lá fora é o bar aqui a gente entra pro nosso quarto tem um gato ali então tem uma parede azul amarelo e tem uma gato ali é o nosso quarto saindo aqui aqui fica um sofá futuramente vamos comprar um conjunto de sofá é tudo aos poucos rápida TV eu tô assistindo esse açaí a segunda sala que futuramente eu vou comprar uma mesa pra colocar aqui porque fica vazio e acaba se tornando foca na bagunça então essa aqui é a segunda sala ali tem um altazinho lá é o bar aqui é o quarto da bagunça que eu vou arrumar essa bagunça onde eu vou começar a gravar vídeo pra vocês né já tá pintado saindo da segunda sala a gente vem pra cozinha aqui é a cozinha lá é o banheiro então é isso aí né cozinha, amarela e o bar barzinho bonitinho tem uma parede azul tem uma mistura de cores e aqui fora essa ameta de sinuque futuramente vai sair e o bar também futuramente vai entrar em reforço então já fizemos o pequeno tour vocês já viram como é o antes como é que tá tudo amarelo e azul esqueci aqui tem umas mangas que ele arrancou do pé o rapaz é gostar isso aí a gente tudo a gente vende e talvez eu faça um tour pra você aqui pelo sítio pra vocês verem tá então vamos lá começar a pintar esta bagaça né toma a coragem eu vou ter que maçar algumas partes e vamos pintar pra ver se fica mais bonito ó pra quem vamos pintar essa parede pra dar um um grau na casa uma melhoria na casa porque eu não aguento mais ver essas paredes amarelas bom dia pra quem começa um vlog e nunca termina eu prazer minha gente viu a diferença a casa mais clara pois é já pintei mas Lili ainda tô vendo amarelo eu fiz eu sei que você tá vendo amarelo porque eu também tô vendo amarelo dei duas mãos de tinta e assim como é que a gente quebra a cor com tinta cinza então eu fiz uma tinta cinza não cinza mas eu fiz um cinza gelo clarinho pra tentar quebrar a cor então já dei duas mãos tá e foi um pau danado só pintei essa sala até agora agora eu vou passar pro quarto que eu vou dar a primeira mão de tinta cinza a segunda depois eu vou passar para a sala fazer a mesma coisa e por fim eu venho com a tinta branca por fim né mas quando a gente pinta a casa de branco além de melhorar a claridade ainda parece que ela aumenta mais né então vamos lá eu tava fazendo almoço era pra eu estar gravando tá então o almoço hoje vai ser pinta cebolado com galinha de sopado tá macarrão e feijão não vou fazer arroz hoje não né era pra eu estar gravando mas eu esqueci marido tá lá fora fazendo uma horta eu ia gravar ele mas ele não quer aparecer mas depois eu mostro a horta pra vocês e pra quem pediu depois eu faço um vídeo mostrando o sítio completo pra vocês tá bom pois é minha touca não tá meu barbante não tá legal nunca mais eu achei desse de barbante barbante não turbante barbante turbante então vamos lá seguir o dia vamos lá seguir o dia tchau 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 Se inscreva no canal E acabamos por hoje Eu lavei o cabelo Só fiz lavar, tá gente? Fazer uma adotação de 3 minutos no banho mesmo Porque tava cheio de poeira E eu não gosto de desembaraçar o meu cabelo molhado Então por isso que ele tá assim E tá precisando seriamente de um banho de brilho Porque já está ficando avermelhado a minha raiz Ninguém me é assim não Então, cabelos lavados Eu já terminei de pintar a casa Pelo menos o quarto As duas salas Eu comprei só um balde de tinta Que eu tô acostumada a comprar sempre A mesma marca eu compro sempre E gente, a casa fica tão clarinha Quando você pinta de branco Não sei porque o povo insiste De botar cor na casa Nem que tu bote uma cor Mas bota só em uma parede Não bota em tudo A casa pintada de branco Ela dá uma impressão de Maior Que ela ficou com mais espaço E fora a claridade que tá Olha isso E eu pintei a casa toda Eu dei quatro mãos Em todas as coisas da casa Mas ainda continua A parede Vocês tão vendo Amarelo Tão vendo Ó Ainda continua ainda Alguns resquitos de amarelo Que foi o que eu fiz Eu não vou me estressar mais Com essas paredes Eu vou deixar Né E como eu já pintei tudo Que eu tinha que pintar Caminhão passando É por isso que não dá Pra eu gravar Durante o dia Por causa disso Botou no assunto Como eu ainda falto Pintar a cozinha E o bar E da fossa Na duas partes E o lado de fora Que foi o que eu fiz Como eu comprei um bar de tinta E ali eu comprei Uma tinta boa Uma tinta que eu tô acostumada A usar Eu paguei 90 reais Nesse balde Se não me engano E não deu Por aquele fator De estar muito tempo Com a mesma tinta Né E a parede acaba Chupando a tinta Fica chupando a tinta Quem conhece a expressão É que pinta a casa Né Então dá realmente um trabalho Então eu pintei No que eu pude pintar Tá branca Tá Mas você ainda vê Algumas partes amarelas Eu vou comprar Eu acho que foi A Ikin Que manhã comprou Pra pintar a casa dela Então eu vou comprar Daqui a Ao mês que vem Ou no próximo mês Né Vou ver ainda aí É Comprar uma tinta Né E pintar novamente Porque aí sim Vai pegar o branco Mas a casa tá branquinha Só não tá Ainda a gente vê A parte amarela Então ficou pra pintar A cozinha E o bar E como eu falei A vocês A cozinha A gente vai colocar piso Mas não agora Futuramente Lá no final do ano É que a gente vai Colocar o piso É quando eu termino De pagar É quando a gente Termina aliás Não é quando eu termino Tá É quando a gente Quando a gente Termina de pagar Algumas coisas Né Porque eu comprei Forno microondas Eu comprei Vou comprar um tanquinho Essa semana Pra eu lavar Porque eu não trouxe Nada de Salvador pra cá Algumas coisas Que eu trouxe Né Então Vou ter que comprar Um tanquinho Então essa semana Eu vou comprar um tanquinho Aí depois do tanquinho Vem o fogão Que a gente vai comprar Um fogão Vou comprar um fogão Maior de cinco bocas Porque Como a gente tem Um restaurante Não tá dando Um fogão de quatro bocas Então eu tenho que comprar Um fogão maior E também o fogão daqui Já tá pedindo Pra poder pro lixo Neste nível Então ainda tem Essas coisas pra comprar A gente deixou Pra colocar os pisos No final do ano Né Porque aí já Diminuiu o cartão E a gente já pode Comprar os pisos Porque eu acho Que a gente vai gastar De piso Nessa cozinha Que no caso É só na parede Quase mil reais Nessa brincadeira Azulejo Estacado Então Essa foi a pequena Reforma que a gente fez Né Desses dois dias Que eu pintei E quando eu pintava Ele fazia a horta Lá fora Depois eu vou mostrar A vocês Como é que tá A horta lá fora Ele ainda tá fazendo ainda E o que falta Pra gente fazer Amanhã Né Pra que eu venha Finalizar o vídeo Falta Eu Falta eu Arrumar Esta bagunça Que tá Meu O quarto Que eu fiz Um cantinho Que é esse aqui Que vocês estão vendo Ela está apagada Tá gente Tá todo branco As paredes Eu só vou mesmo Meter mão Nesta parede Porque eu preciso Terminar a parte De cima Você viu que lá Tá branco Aqui é dessa cor E aqui é a parte Da cozinha Que tá bem amarela Então eu preciso terminar De pintar de branco Aquela parte de cima E essa parte Aqui que tá branca Eu vou jogar Um cinza Bem clarinho Porque eu vou fazer Um arte Nessa parede Se eu disser a vocês Que ela pulou Dentro do balde Da tinta Vocês acreditam? Pois é Ela pulou Dentro do balde Da tinta Eu peguei Tirei Toda a tinta Que tava nela Só que ela Me arranhou E ela agora Está se enxugando Sozinha Né Querendo ou não Teve que tomar banho Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Lipe só vive Debaixo da cama Gente Eu não sei O que eu faço Com esse gato Esse gato só vive Debaixo da cama Ele sai Pra comer E de noite Que ele sai Fica aqui na sala E também porque É a zoada Dos carros Melhor Dos caminhões Que ele ainda Não se acostumou Então durante o dia Ele não sai Fica no quarto De noite ele sai Dá uma volta Lá embaixo Lá na frente da casa E tudo Depois volta Né papai Tomou banho Eu pulei no bó Da tinta E tive que tomar banho Dali Não entre Vai ficar aí Hum E quando eu falo Que eu moro Em uma rodovia Está vendo? Eu moro Totalmente Em uma Rodovia E é um tal De subir E descer Carro E vem Outro carro Um tal De subir E descer Caminhão Temos feijoada Até que O outro Hoje não teve tempo De organizar Esse bar Olha como está A mesa de sinuque A gente mora Literalmente Em uma rodovia Lá em cima Naquela casa rosa É a casa Tia dele E Esse horário É o lado Que tem mais movimento Reis Dias Depois Bom dia Pra quem acordou Com as paredes Branquinhas Não temos Mais amarelo Mentira Tem amarelo Gente Não deu jeito Não Pintei a casa Toda Mas ainda Temos amarelo Tá chovendo E gente Tá tão linda A paisagem Agora tudo verdinho Olha isso Vai estourar Dá pra ver Deu pra ver Estourou Olha Tudo verdinho Agora Aqui a gente Estava tudo seco Começou a chover Tá tudo verdinho Aquela ali É a casa do meu sogro Daqui a pouco Eu acho que eu vou Ali em cima Lavar a roupa Porque eu ainda Não comprei o tanquinho Então eu tô usando o dele Darli Tem um cachorro aqui Né Os gatos sumiram E Estamos chovendo Aí vem um carro Da Coelba Rodovia Tá gente Tá uma isolada De carro Uma isolada De caminhão Neste nível E Tá tudo branquinho Quase tudo branquinho A gente ainda ficou Parece Eu dei três mãos De tinta Não cobrir totalmente Ainda vejo Coisa amarela Mas Eu só vou pintar Mês que vem Tá Eu tive uma prioridade Pra fazer Então não deu pra comprar Tinta Pra poder terminar De pintar a casa Então mês que vem A gente pinta a casa A gente vai ter que comprar Tinta pra pintar As portas E janelas Que são escuras Se eu pudesse Eu clareava Essas portas Mas não posso Mas a compensação A única parede Eu tenho que aprender A abrir essa janela A única parede Que eu não pintei Foi essa daqui Deixei ela aí Mas o resto Tá todo branquinho Olha Mas ainda você vê O amarelo Mas pelo menos A gente conseguiu tirar A metade Ah e hoje é sexta-feira Eu já acabei aqui Ainda tem a bagunça Olha Tá vendo Rota bem pintar o bar Que a tinta não deu E eu comprei a tinta Que eu compro sempre Ela rende muito A cozinha Eu pintei ontem Mas Você ainda vê Amarelo Né Tão vendo Essa parede aqui É pra ele do banheiro Então não cobriu tanto assim Até o azul do banheiro Eu já tirei Eu fui pintando o porta Mas como eu vou pintar a porta Não tem problema Né Eu tirei E Vamos acordar pra vida Onde tá minha As minhas Beguerra de iluminação E hoje Pra encerrar esse vlog O que é que vamos fazer Arte na parede Meu cantinho tá aqui Minha bagunça Né Tá cinza Tá cinza Eu já dei duas mãos De cinza Mas hoje eu vou dar Mais uma mão Né Principalmente naquela Parte ali do canto Que ainda tá aparecendo Branco Eu coloquei a fita E tudo Porque eu vou colocar Fita na parede Tá Pra fazer um novo cantinho Porque A minha mesa do computador Vem semana que vem Então Ela vai ficar naquela parede E vai ser onde eu vou gravar Porque aqui Tá muito escuro Eu tenho que tirar essa lâmpada aqui E botar lá pro meio Né Eu não Aqui tá meio estranho Eu tava gravando aqui Então eu vou gravar lá Essa cama vem pra cá Por enquanto Se eu não jogar ela fora Já tem essa ainda Mas vamos lá Começa o nosso dia Porque antes de eu fazer Qualquer coisa nessa casa Eu tenho que deixar o almoço Pronto Né E Tem que fazer o almoço Hoje é sexta-feira Eu não vou fazer muita coisa não Amanhã eu resolvi fazer um churrasco Pra vender Mas hoje eu vou fazer um Um bife Ao molho com batata Macarrão E arroz Né Não estou afim de fazer muita coisa Eu ia fazer comida baiana Mas já deu preguiça É Amor esqueceu de comprar o peixe Que eu ia fazer comida baiana Com peixe Então também é difícil Esse armário aqui É O meu forno Ele ficava aqui Nessa altura daqui Ó Tá vendo Nessa altura aqui Aí toda mão que a gente entrava Se batia Com No forno Aí eu me bati umas duas vezes Né Aí eu ia falar com Com o Benilson Pra ele trocar O forro O forro O forno De lugar Mas aí eu fiquei Espando ele falar Né Quando ele falou Que se bateu no forno Que ia trocar Beleza Porque eu pensei Que era só A desastrada Aí ele pegou Subiu mais E encostou mais Pro armário O forno Foi bem melhor Tá Porque ele tava Bem baixinho Aí ele subiu mais Esse armário aqui Eu vou Pra Salvador Como eu tenho tinta lá Eu vou trazer tinta Pra pintar ele E embaixo Tá todo enferrujado Eu vou Trazer um negócio Pra poder Consertar Esse armário Não vou me desfazer dele Eu vou pintar ele E o armário de cá Eu vou Envelopar Ele Algumas partes Com papel contact Tinha que fazer uma mudança Nesse Nesse armário Né E é isso aí Aqui temos uma mesa Da bagunça E eu tô pensando Em fazer Ou uma prateleira Ou fazer Um Como é que eu posso dizer Ou uma estante É Eu fiquei de ver Uma estante de ferro E se tiver boa Não tiver muito enferrujada Aí eu Já Pego ela Pinto E coloco Minhas coisas Aqui O liquidificador Batedeira Fica tudo em cima da mesa Então eu preciso de uma estantezinha Pra poder colocar As minhas coisinhas Tá Vamos lá começar o nosso dia Hoje é sexta-feira Dia internacional Das Borne Pra quem faz Eu vou preparar logo O meu almoço Porque aí eu já fico livre E já entro para aquele quarto Vamos que vamos Deixa eu mostrar Agora temos uma horta Coitada A D'Amor passou a semana toda Capinando aqui atrás Pra fazer a hortinha Aquilo ali São pé de pimenta Ali atrás É pé de aipim Tá Aí tem Jabuticaba Gente tem jabuticaba Que é aquele pé ali Eu vou pegar Eu amo jabuticaba Lá atrás tem pé de laranja Pé de limão Ali tem pé de manga Lá embaixo tem pé de seriguela Pé de manga Cana Temos pé de laranja Né Ali É pé de mamão E pé de laranja As bananeiras Que ele cortou Não sei pra que Lá em cima tem pé de manga O pé de manga daqui da frente Tá carregado E ele fez essa hortinha Quer dizer Ele ainda tá fazendo Tá em construção Ontem ele colocou a tela Por causa das galinhas Tá Mas Já plantamos cebolinha Coentro Tem pé de pimenta ali Ele plantou também quiabo Aí ele foi na cidade Agora vê se compra Uma semente De alface E de couve Pra plantar também Temos uma horta Virei totalmente Uma roceira Neste nível Ai Temos uma horta Alguns momentos depois Que vlog é esse Que eu tô gravando né Eu já não fiz muita coisa não Porque eu tava morrendo de cólica Mas Gente Não temos mais bagunça Nesse quarto Eu já arrumei toda a bagunça Dei rapidinho Mais uma mão de cinza Depois eu vou tirar a fita Que tá ali E olha o quarto Como tá arrumadinho Cama arrumada O que eu for O meu esquema Por enquanto Fica no meu carrinho Todo dá pra Fazer Logo a estante Vou tirar os primeiros daqui Mas o quarto está Tirando aquela bagunça ali Que só depois que eu coisar a estante Eu vou poder vir Né Tá ali Tava tentando trabalhar um pouquinho Pra vocês Tá Um bolo no liquidificador Meu sogro me deu Castanha e coentro Eu falei que é que eu faço um calor pra ele Talvez eu faça amanhã Não sei ainda Vou ver Ai E o forno Tá aqui E Vamos lá Fazer Um bolo Acho que eu vou bater Esse bolo no liquidificador Porque eu não estou afim De Deixa eu tinha que lavar banheiro Eu tinha que fazer Dita coisa hoje Mas a Marisinha não deixou Eu não tô afim De usar a batedeira Cadê? Eu não vou ter feio A batedeira Ela tá aqui em cima Tá Vou fazer no liquidificador Então Vou pegar aqui Três ovos de quintal Três ovinhos de quintal Ai Eu não tomo mais ovos Bom Eu vou separar os ingredientes E já volto Já separei os ingredientes Melhor A única coisa que eu separei Só foi os ovos Né Meu forno tá aqui Já liguei na tomada E agora eu vou Fazer o que? Eu vou colocar ele Na temperatura De cento E oitenta Aqui Eu vou botar Pra esquentar Só uma grade Que é a de baixo Depois de De quarenta De vinte minutos Eu vou ver Se o bolo já tá Quase cru Espera um pouquinho Quando ele tiver Já No ponto de retirar Eu vou e coloco Embaixo Pra poder dourar As duas partes Tá E eu vou ligar Bom Eu vou colocar Sessenta Segundos Sessenta minutos Que é o tempo Que eu tô preparando O forno Tá esquentando A minha gléria Está na parte De baixo E vamos lá Pro liquidificador Né E vai ser um vlog real Eu não vou colocar O tripé Eu vou gravar Com tudo na mão Tá E vamos lá Eu ia fazer tudo No olhômetro Mas eu sei que vocês Depois iam pros comentários Perguntar Lilia As quantidades do bolo Então vamos lá Né Eu vou tentar aqui Eu já coloquei aqui Duas colheres de margarina Agora eu vou colocar Três ovos Vou colocar Uma xícara De açúcar Tá E vou colocar Aproximadamente Deixa eu ver aqui Duzentos e cinquenta ml De leite integral Tá E vou colocar também Uma xícara De açúcar Na verdade eu vou colocar Uma xícara e meia De açúcar Tá Ou De farinha de trigo É uma xícara de açúcar E uma xícara e meia De farinha de trigo Massa batida E eu coloquei Depois Uma colher de sopa De fermento Tá Pra bolo Minha forma já tá Untada E enfarinhada E depois que eu bati Essa mistura toda Que eu falei Por que que eu não fiz de limão Mas aí eu tinha que ir lá Na roça Pegar limão Despejar aqui A minha forma E vamos levar Pro forno Nosso forno tá aqui Já deu tempo De ele pré-aquecer E agora Eu vou Colocar o nosso bolo Essa é a segunda vez Que eu faço o bolo No forno elétrico O primeiro bolo Que eu fiz Foi um bolo de pão E em 40 minutos Ficou pronto E ficou bom Vamos ver se esse Vai ficar Bom Meu timing tá aqui E eu vou esperar Ele quando chegar Em 10 Eu vou desligar Ver se já tá Cozido Se tiver Eu boto mais 10 minutos Pra poder dourar Aí eu venho Pra esse daqui Ó Que é dourar em cima Dourar embaixo Primeiro eu tô cozinhando Nesse daqui Depois do pão Eu tô preferindo Fazer isso Tá Então Esse é o bolo E depois eu faço O pão pra vocês No forno elétrico Tchau Tem que botar uma luz Aqui nessa cozinha Concertar aquela luz Porque a luz é do banheiro E a cozinha tá escura A zoada é do bar Tá gente Tem cliente aí E tá uma zoada E eu tô aqui Fazendo uma caldinha De chocolate Que eu vou botar No meu bolo solado Gente Meu bolo solou Mas pelo menos Tá gostoso Já tomei banho Eu ia tirar a touca Mas como eu tive que fazer Um tira gosto Eu ainda tô de touquinha Né Então eu tô aqui Fazendo a minha caldinha É Meu sogro me pediu Pra ele fazer um caluru Pra ele Uma galinha de quintal Então isso amanhã Ele já trouxe a galinha Tá ali se congelando Amanhã o almoço No restaurante É churrasco Tentar gravar o vlog Do meu final de semana Pra vocês Né E é isso aí Eu vou Coisar aqui A minha caldinha E já já A gente volta Ó azulada que fica Bom meus amores Esse foi o vlog De alguns dias Da minha semana Tá E Pra quem perguntou Tá frio Tô de capote Tá chovendo E fazendo frio Além de capote Tô toda enrolada Na No sofá Então Esse foi um pouquinho De um vídeo pra vocês Do que eu fiz Espero que tenha gostado De mais o vídeo Se gostou Não deixe de dar like Se inscrever E compartilhar O vídeo E ativar Este sininho Vou tentar Trazer mais vlog Pra minha rotina Porque mudou totalmente Pra vocês Ficarem cientes E atendam O que a gente Tá fazendo Tá bom Então é isso aí Até o próximo vídeo Beijo Beijinho Tchau Tchau Tchau